Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. O tempo está avançando, então vamos direto ao texto que vamos utilizar nesta noite. E esta é a terceira parte de Sacrifício Vivo. Por favor, Romanos capítulo 12. Livro a Roma. Tudo de melhor foi dito em Roma. A única coisa é que não lhe obedeceram, mas ali foi dito tudo de melhor. Todos com Bíblia, todos lendo, por favor. E diz, assim que, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento. Aí diz que tu podes transformar tua vida se transformas teu entendimento. E não se fazes algo físico ou esforços pessoais. Mas se transformas a forma de pensar, então tu transformas tua vida. Tudo é com a mente. Porque a mente é a representação de teu espírito. Uma vez o Senhor disse, nos dias de sua carne, Ele disse, virão dias em que vocês me adorarão em espírito e em verdade. E se disse em espírito e em verdade, o que quis dizer foi com a mente. Porque a mente é teu espírito. E como dissemos antes, se tu morres fisicamente, a mente não morre. A mente continua. O que morre é o corpo físico, mas tua mente continua contigo, porque a mente é eterna. Por isso, tem que transformar-te aqui, para que eternamente tenha bons... Ou que não vivas num tormento mental, senão que te transformes. E é bom fazer isso agora. Agora é que é bom. Transformar-nos agora. E Paulo nos dá o mandato. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Não é por abstinência de alimentos. Não é por sacrifícios pessoais. Provamos isso lendo na Bíblia. Agora, vamos utilizar o exemplo de Abraão, no capítulo 4. Volte aí, Romanos capítulo 4. Verso 1 em diante. Verso 1. E diz, O que pois diremos que Abraão encontrou o nosso pai segundo a carne? O que ele encontrou? Hein? Essa é a pergunta que Paulo quer fazer. E logo vai falar de obras. Então, o que ele achou, conforme as obras? Por quê? Paulo te diz que tu deves apresentar teu corpo físico em sacrifício vivo. É um dever. Tu tens que fazer isso. Mas aqui te indica outra vez, que com a carne não poderás fazer o que Deus exige de ti. Sabe que a religião nos ensinou que temos que caminhar de joelhos, castigar nossos corpos. Bom, eu li a história de pessoas e sacerdotes que punham pedras nos sapatos, sabe? Para se machucar, né? Eu soube, em Ponce, quando eu era jovem, que eu ia na missa. Olha, o padre tal usa um arame farpado aí, desses, para machucar o corpo, porque ele queria apresentar sacrifício vivo. Mas isso é com a carne. Outros ficam sem comer 5, 10, 15 dias. Para quê? Para conseguir um sacrifício vivo, para agradar a Deus. Mas não é com a carne. É aqui que está a revelação. Roma não entendeu Paulo. Por isso, o mundo está como está. Porque Deus exige sacrifício vivo e entregaram a ele o morto. Com tudo que aprendemos nesses dois mil anos que nos enganaram, não nos disseram a verdade. Agora, veja o que diz aí. Que o que que Abraão encontrou, pois, nosso pai? Porque Abraão é o nosso pai na fé. Antes de Moisés, antes dos profetas todos, antes de Jesus, antes de Maria, antes de tudo isso. Abraão existiu, o pai da fé. Agora, o que que ele encontrou conforme aos sacrifícios? Nada. E o que que você vai achar? O que que a religião encontrou até esse dia? Veja o que diz aí. Diz. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que gloriar-se, mas não para com Deus. Porque o que que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e lhe foi contado por justiça. Com o que tu creis? Com a mente? E diz, mas ao que obra? O salário não se conta como graça, senão como dívida. Veja, se tu fazes algo fisicamente para agradar a Deus, ficas endividado. E você sabe que todas as religiões... Vá numa igreja e diga, o que que tem que fazer aqui para ser um bom membro? Alguma coisa vão te proibir. Uma série de proibições, para que tu consigas agradar a Deus. Mas aí diz que se tu obras, estás em dívida. É endividado. Você gosta de dívida? Sabe lá o que está aqui, endividado fisicamente aqui embaixo, e depois lá também com Deus? Dois tipos de dívida. Diz. Mas ao que obra? O salário não se conta como graça, senão como dívida. Mas ao que não obra, diga, eu não obro. Você sabe que por isso somos criticados? Muito. Eu sou o alvo da crítica. Não só em Miami, em toda parte do mundo diz, olha, há um por aí que diz que não tem que fazer nada. Não obra? Então, é que a Bíblia pede isso de mim, que eu não obre. Então, o que que eu vou fazer? Vou obrar? Quando o Paulo está me dizendo para não obrar? Ah, mas como você leva a religião fácil, né? Não obra? Mas essa é a ideia. Cristo disse nos dias de sua carne antes de morrer, ele disse, levai meu jugo e minha carga sobre vós, porque é leve e fácil. diga, é fácil. E por que que as pessoas querem complicar se é fácil? Você sabe que eu tenho visto gente dizer que o cristianismo é bem difícil? Rapaz, ser cristão é mais difícil. Sabe por quê? Porque estão em obras. E em obras é difícil. Mas, se tu praticas cristianismo aqui, como é? Fácil? Digo, conforme a palavra de Deus. Se você vai conforme ao sacerdote, conforme aquele, aquele pastor, ele vai te dizer, tem que pagar um preço. Ele vai dizer, porque ele está contaminado. E uma pessoa contaminada não te fala com clareza. É fácil. Olha, com prazer a Deus, é o mais fácil do mundo. Mas, agradá-lo de tudo, todinho. Que ele esteja, olha, em amores contigo. Que ele envia seu anjo, ó, cuida de fulano, tá bom? Porque eu estou apaixonado por ele. Por quê? Porque ele creu em mim. Você se atreve a crer no que eu estou te dizendo aqui? Pois, se está escrito, é fácil. Olha, as crianças entendem. Lá no Panamá, uma menina me escreveu uma cartinha bem linda e me disse, me ligou fulano de tal, me chamo fulano de tal, tenho nove anos, quero te agradecer por ter salvado minha mamãe e meu papai, que é pastor. Eu o salvei. Salvei o pastor. O salvei de quê? O salvei de obras. Sabe lá o que é isso? Salvar você de obras? Uma apóstola que me disseram que eu tenho que fazer. Cuidado, que cais no velho pacto. Se fazes, cais no velho pacto. Fica endividado. E ter dívida com Deus é perigoso, porque olha, tudo vai mal para você. Sempre estás enfermo, sempre te falta tudo. Sempre tens problemas, que se tua avó, teu tio e isso, e trabalho, e isso não dá, e tem algo mal acontecendo, é que Deus está aborrecido contigo. Cuidado. O melhor é ter papai contente, não é verdade? Quando meus filhos me deixam contente, me sacam tudo, do bolso, de toda parte. Agora, quando eu estou aborrecido, imagina, eu dou o mínimo, porque estou disciplinando. E Deus, ao que toma por filho, diz que disciplina. Se tu és filho de Deus, te disciplina. Mas, se tu és um filho, que o tens contente porque não obras, porque decidiste entrar no terreno daqueles que não obram. Sabe lá o que é isso? Como é fácil servir a Deus, papai. Um beijo. Por ter me livrado de mim mesmo. Para viver agradando-te. Como a ti. Como tu gostas. Veja o que diz. Mas, ao que não obra, se não crer naquele que justifica o ímpio, sua fé é contada a este por justiça. É chamado de justo. Se tu não fazes nada, és justo. Se fazes alguma coisa, és injusto. É isso que eu estou lendo aqui. Como também Davi, o salmista, lembra dele? Diz. Fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça. Sem... Você quer que Deus diga que tu és justo? Pois não podes fazer nada para salvar-te. É grátis. O que acontece é que nós, seres humanos, não gostamos das coisas grátis. Pensamos que pagando é melhor. Mas, aqui, é grátis. Porque, se não, cais em dívida. Olha, toda religião do mundo... Sabe por que eu estou reformando o mundo? Porque ninguém imaginou que era tão fácil. E a mim, olha, puseram na minha mente que era fácil. O apóstolo, se isso aí está escrito há dois mil anos... Mas, ninguém viu. Eu não vi. Bom, eu vi. Não, me mostraram. Mas, eu não vi. Porque você pode ler toda a Bíblia e não ver o que está lendo. Pode dizer... Haver alguém aqui que diga... Olha, você está me mostrando. Ah! Servir a Deus não é difícil. É crer nele. Veja o que diz aí mesmo no capítulo 3, verso 27. Onde, pois, está a jactância? Foi o quê? Por qual lei? Pela das obras? Não. Senão pela lei da fé. Conclusão. Concluímos. Oxalá. Chegues a essa conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras da lei. Se tu queres ser salvo e, quando partas do corpo, vás à presença de todos esses anjos lindos, creia. Ah, mas isso é muito fácil. Olha, eu não fiz a comunhão, não me batizei. Aí não diz nada disso. Isso é ensinado antes da cruz. Antes de Cristo morrer, havia batismo, sacrifício. Tinha que fazer um montão de coisas. Mas depois que ele morreu, a dívida foi paga. Por isso é que você se endivida, porque ele a quitou. Ele quitou toda a obra. Aí mesmo em Roma, capítulo 10, veja o que Paulo disse aos romanos. O que acontece é que, olha, Roma é a cidade mais desobediente de toda a terra. É aí onde, pior, servem ou têm servido a Deus. Quando eu era pequeno, dizia que Roma era eterna. Eterna desobediente, porque continua em desobediência. Veja o que diz o capítulo 10, do livro Aos Romanos, verso 5. O que diz? Verso 5. Porque da justiça, que é pela lei, Moisés escreve assim. O homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo a baias? Não digas em teu coração, quem subirá ao céu. Sabe por quê? Porque no céu vai haver surpresa. Por isso, Jesus, nos dias de sua carne, diz. Ele sempre andava com prostitutas, ladrões. Não com gente boa. A ele, ele não se interessa pelos bons, porque os bons não creem. Vivem pelo que conseguiram. Eu sou bom, isso é bom para aquele. Mas para mim, eu tenho sido uma pessoa muito boa. Se você se ferra. Por isso, ele disse. Olhem, os ladrões e prostitutas vos guiam ao reino dos céus. Eles vão primeiro. Ele disse, hein. É. Por isso, eu, de bom, não tenho nada. Então, a pessoa deve se comportar mal. Tampouco. Efésios, capítulo 2. Livro aos Efésios. Capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Diz assim. Porque, por graças, sois salvos, por meio da fé. E isto, não de vós, pois é dom de Deus. Veja como tu és mau. Que nem isso tu tens. Fé. Foi dada a ti. Diz que tu és salvo por fé. E isto, não de vós. Vem pelo ouvir. Tu, me ouvindo agora, milhares que estão me escutando pela internet, ao ouvirem esta palavra, entra pelo ouvido e cria fé. Ao criá-la, se ativa. De repente, tu, que nunca vinhas à igreja, agora eu quero ir. Quero, ponto, quero. Gostei. Quero dar um giro na minha vida. Já não creio nos signos. Olha, esses signos aí, sou de touro, isso. Não deixa de te levar por isso, porque isso não é de fé. Isso não é de fé. Está vendo que isso é repetido em todas as nações, de forma diferente, diferentes para psicólogos. Todos diferem. Ou seja, se você está visitando, chegou lá, se eu chego lá e leio lá... Veja o que diz, verso 8, ou verso 9, perdão. Não por obras, para que ninguém o quê? E o quê? As obras fazem que a pessoa se glorie? Ah! Em seguida, saca o peito para frente, assim como os ganso, né? É que as obras fazem. Quando tu te portas bem, te dá isso, né? Verso 10. Diz. Agora, aparece outro tipo de obras aí. Veja, que te diz que não é por obras, mas agora, a outra obra, veja qual é. Diz. Porque somos, feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Para quê? Para boas obras? Mas essas não são as obras que justificam a fé quando tu crees em Deus. Ele diz, Senhor, eu recebo o que tu dizes. Tu deste tua vida por mim, me livraste do pecado com uma só oferta, tornaste meu espírito igualzinho o teu. Nem tu és melhor que eu, nem eu sou melhor que tu. Porque cada semente dá fruto por seu gênero. Quando ele morreu, teu espírito, não tua carne. Tua carne tem que lavá-la muito, enquanto te vês como ele. Mas não é para ser como ele, você já é como ele. Então, quando tu crees que o diabo foi destruído, que tu estás livre, estás curado, estás próspero, Pai, eu creio, recebo, já é meu. Então, logo, o Senhor diz, ok, por ter crido nisso, agora eu vou te colocar em umas obras que eu já preparei. Não são tuas, não. Mas eu preparei e vou te colocar nelas. Vou te apresentar algo que tu estás buscando. Hello! Hello! E começa a acontecer coisa contigo. Mas coisas boas, porque diz, boas obras que ele preparou para que tu entres nelas. Imagina, se a mim me ocorreu algo bom, que te conheça. Você que está aqui, isso é uma obra boa. Eu ter te conhecido, e que tu me conheças, isso é uma obra boa. Porque poderia ter acontecido alguma coisa, você vivesse em outro lugar e não tivesse me escutado. Isso é uma obra boa. Que tu te sintas bem. Que tu tenhas boas amizades. Isso é uma obra de antemão maravilhosa. Que aconteçam milagres ao teu redor. Olha, quando eu saí do Panamá, dei uma gorjeta à moça que limpava o meu quarto. E então, me disse, quem é você? E então, eu disse, bom, eu sou um servo do Senhor. Que sirva ao Senhor. Bom, sabe que... Sexta-feira, quando eu vim limpar o teu quarto, pois me disseram que vinha de Miami, que tinha que ter tudo limpo e tal, tal, pois eu estava doente, eu amanheci enferma e estava esgotada. Eu não queria vir trabalhar. Me sentia mal. E depois tive um problema que não vale nem a pena contar. Ah, sim. Então, eu vim. Ah, meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Todo mundo diz, me ajuda, meu Deus. É que Deus não ajuda ninguém. Os anjos é que ajudam. Pois então, chegou e disse que, quando ela abriu a porta do meu quarto, sentiu um calor que pegou assim. E dez minutos depois, estava novinha, novinha. Então, disse... Mas, eu não entendi. Eu peguei, fiz outros quartos, fui para casa e, bem contente, eu não sei o que me aconteceu. Era algo estranho. Como são boas essas obras de antemão. Olha, então, disse que, quando veio no outro dia trabalhar, começou a conhecer vocês. O hotel estava cheio dos nossos... Nós enchemos isso aí. Então, abençoado, abençoado, reinando, ei, como está? Chamando as coisas que não são como se fossem. Então, ao ouvir o vocabulário, ui, se diz abençoado, não diga, Deus te abençoe, que isso é uma palavra má. E então, ela diz... E como é abençoado? A pessoa diz abençoado. Os que são de fé... São o quê? Abençoados. De fé, não de obra. Os que são de obra, dizem, Deus te abençoe. Porque é de obra. Sempre estão buscando que aconteça isso. Os que são de fé, já estamos. Então, ela pegou tudo isso, né? Então, pois, olha, que pessoal mais estranho isso, de toda parte, abençoados, brasileiros, abençoado, bendecido, blessed. Então, ela, ouvindo tudo isso, no último dia, quando eu vim, ontem, o que que foi que aconteceu comigo? E eu disse, bom, o que acontece é que... De que religião tu és? Bom, eu... É um montão católica e... Pois, olha, você já viu aquele quadro do anjo da guarda? Sim, aquele que está tomando conta dos nenéns que estão na ponte, sim. Sim, ok, esse anjo aí está há anos esperando te ajudar, te servir, mas ele não pode te ajudar porque no tú não tens conhecimento. Tua mente não se renovou, não se transformou. Então, ele quer te ajudar. Mas, nessa ocasião, veja, por haver entrado aqui no meu quarto e estar aqui esses dias, ele manifestou a ti e te deu de presente uma saúde. Mas, sabe como seria bom se tu seguisse assim pelo resto da tua vida? Ah, eu quero isso. Olha, eu quero. Já me disseram que se reúnem aqui domingo às 10 horas nesse mesmo hotel. Pois, olha, eu quero, eu quero isso, eu quero. E que religião é essa? Bom, nenhuma. Essa é a Bíblia e Cristo e... Sabe que antes da fundação do mundo não haviam religiões? Verdade que não haviam religiões? Quando a religião começou? Há dois mil anos atrás, foi aí que danificou tudo. Quando tu tens um selo, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou do sétimo dia, eu sou carismático, eu sou isso, ao dizer isso, pois você está identificando-se com um líder que está enfermo, que vive por obras, então, isso te contamina o ouvido e não pode receber o que o mundo espírito tem para você. Esse mundo está cheio de anjos. por que tu achas que subsistimos até agora? Com toda guerra, situação, pestilência, enfermidades, a ecologia doente, os produtos estragados, pragas por toda parte, mas se tu estás sob essa cobertura angelical, os anjos dizem, aqueles adoeceram, mas você não, aqueles se ferram, mas você não, porque você me entendeu. Grande diferença. Essa é a diferença. Apóstolo, e o que eu faço quando eu tiver debilidades e as coisas forem maus pra mim, não pode fazer nada. O que pode é ter um conhecimento e confessar domínio próprio. domínio próprio. Isso foi o que Paulo falou, mas isso eu vou te explicar domingo, com mais detalhes, porque crer que tu vais triunfar sem fazer nada depende dos anjos. Então, tens que utilizar fé. Quando tu duvidas, não, não, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo, então não estás em fé, porque aí tu tens que fazer algo. Você está aí com Moisés antes da cruz, ou seja, pra você, Cristo morreu em vão. Você não utiliza nada do que Cristo fez, porque o homem que vive ou que faz essas coisas viverá por elas. Moisés escreve assim, o homem que faz viverá por elas. Agora, o que acontece? Depois da cruz, há uma vida de fé. Então, essa vida de fé diz, eu recebo, Senhor, que o espírito que mora em mim é um espírito de domínio próprio e esse espírito vai me curar, esse espírito vai me ajudar nessa situação, esse espírito vai me dar sabedoria pra não fazer isso, pra deixar de fazer aquilo, pra melhorar, pra controlar, pra eu ser dono da situação e serás uma pessoa espetacular onde quer que vá. Você não pode vir aqui e continuar sendo o mesmo. Se você vem aqui, eventualmente, as pessoas verão algo diferente em ti, não é verdade? Já te disseram isso? Já disseram que tu fala diferente? É assim, porque a palavra de fé faz isso em tua vida. E sabe, as glórias que estão te esperando? Sabe as coisas maravilhosas que vêm para ti por haver crido? Vamos estar em pé. Olha, agora que isso se aplica. Tu eres gentil, nada tienes que hacer. Fica, já leu o tempo. Foi todo está hecho de Jesus Cristo, hombre. José Luis de Jesus Piranda. A llegado o tempo o tempo de a verdade destapando destapando a mentira de quem? do sistema engaçador. E que vai fazendo? predicando a palavra por todo o mundo hoje é a gracia divina o evangelio de Deus. E quem é? E todos os gentils não tem que saber que o nosso que o nosso é o ministério de a reconciliación se tu és se tu és diga eu sou gentil nada tens que fazer por que? pois já todo está hecho não te deixes engañar pois por mientras te confunden que? e te ponen a honrar e é que ha chegado o tempo de que? o tempo de a verdade son temores e os temores pois a gracia é a verdade e é que no hai e é que no hai outro evangelio cual? de a gracia de Deus pois no hai outro evangelio cual? de a gracia de Deus e é que no hai outro evangelio non o hai que? la gracia de quem? de Deus vamos padre